Esportivo 37 minutos sem falta A barreira orientada ali pelo goleiro Everton Ficando posicionado a um passo à frente Do início ali da risca da meia lua da grande área Situação de meia esquerda Capricha com ele, Benitez está na bola Na pancada tem o Nicolas No rebote está lá na grande área O boy, o Pedrinho também, o próprio Martinez e o Mastriani Vai pra cobrança Nicolas Cobrou, olha a bomba, no desvio, no cantinho Pacou, 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 pacou Gool Gool América, Nicolas, na pancada Deve o Dêncio, ela foi pra rede Pra matar a nossa sede Diminui o coelhão, diminui o coelhão Se forte, se corajoso, América Dois para o Palmeiras Um para o América, Nicolas da cobrança de falta Aos 37 Oh, seu nome, seu bairro Se a bola parada funciona de um lado A bola parada funciona do outro lado também, Enio Lima A falta que o Benitez deixou pro Nicolas Ele veio com a canhota Soltou uma pedrada A bola desviou na barreira E aí o goleiro Everton não tinha o que fazer Ela morreu mansamente no cantinho esquerdo do gol palmeirense Nicolas, Nicolas Tijolada Olha a bola parada pra todo lado E agora ela ajudou o coelho Desconta o América É o gol pra recolocar o América no jogo Palmeiras 2x1 Olha a Rafa